Música Enquanto eu vejo você do outro lado, aqui do outro eu consigo me orientar A cena repete, a cena se vete, enchendo minha alma da riru que outrora eu deixei de acreditar Tua palavra, tua história, tua verdade fazendo estola, tua ausência fazendo silêncio em todo lugar Metade de mim agora é assim, de um lado a poesia, o verbo a saudade, o outro a luta Força e coragem pra chegar no fim, e o fim é bela em ser Depende de como você vê um novo credo A fé que você deposita em você e só, vai só Enquanto eu respirar Vou me lembrar de você Só enquanto eu respirar Só enquanto eu respirar Vou me lembrar de você Só enquanto eu respirar Só enquanto eu respirar Enquanto eu vejo você do outro lado, aqui do outro eu consigo me orientar A cena repete, a cena se vete, enchendo minha alma da riru que outrora eu deixei de acreditar Tua palavra, tua história, tua verdade fazendo estola, tua ausência fazendo silêncio em todo lugar Metade de mim agora é assim, de um lado a poesia, o verbo a saudade, o outro a luta Força e coragem pra chegar no fim, e o fim é bela em ser Depende de como você vê um novo credo A fé que você deposita em você e só, vai só Enquanto eu respirar Vou me lembrar de você Só enquanto eu respirar Só enquanto eu respirar Vou me lembrar de você Só enquanto eu respirar Só enquanto eu respirar Vou me lembrar de você Vou me lembrar de você